Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda. E é lá de hoje para você que está começando a sua jornada no mercado financeiro. Hoje eu vou explicar para você qual o mercado você vai começar. Aqui no Brasil, operam lá fora, operam moedas. Qual é o melhor para quem está começando agora? Também vou falar qual o ativo é melhor para quem quer começar a jornada no mercado financeiro e qual o tipo de operação eu vou fazer. O melhor é fazer operações day trade, operações a longo prazo. Para quem está começando agora, qual a melhor configuração? Hoje eu te respondo todas essas perguntas. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal. E se você gostou desse vídeo, dá aquele baita joinha, dá aquela curtida para ajudar o canal. Vamos então para a aula de hoje. Então é o seguinte, para quem está começando agora, qual o mercado que eu vou operar? Porque assim, qual o mercado? Então assim, a minha recomendação é você... Deixa eu aumentar a tela aqui. Aí sim. Então, a minha recomendação é para quem está começando agora, nada de se aventurar em mercado internacional, em joguinhos no celular. Tomem cuidado. Quem quer operar, está começando agora? Opera na Bolsa Oficial Brasileira. Na Bovespa ou hoje conhecido como B3. Então a B3 hoje é a Bolsa Oficial Brasileira, e lá você pode operar, você pode comprar e vender ações de empresas brasileiras, e pode operar o mercado futuro, que é o famoso mini índice, mini dólar, que nós vamos ver durante essa semana de curso. Então, a B3 é a junção da Bovespa, a Bolsa de São Paulo, com a BMF, que é a Bolsa de Mercados Futuros da Bovespa. E juntou com a CETIP em 2019 e formou a B3. Então, no Brasil só tem uma Bolsa, que é a B3. Ok? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Olha lá. Só tem uma Bolsa, que é a B3. E a nossa Bolsa, ela tem o famoso índice Bovespa. Índice Bovespa ou Ibovespa ou Ibov. É tudo a mesma coisa, tá? Então, é o seguinte, o índice Bovespa é o principal indicador da Bolsa. Vamos lá. Aqui no Brasil tem mais ou menos 400 empresas que eu posso comprar e vender ações. Petrobras, Vale, Itaú, Lojas Americanas, Magazine Luiza. Eu posso comprar ações dessas empresas, ok? Mas o que forma esse índice Bovespa, que é o principal indicador da Bolsa, são as 90 principais empresas. Dessas 90, elas movimentam 80% da compra e venda de ações, tá? Então, por exemplo, e dessas 90 empresas, eu posso destacar umas 5, 6 empresas que movimentam quase que metade da compra e venda de ações. Por exemplo, só a Vale, só a Vale representa 16% do índice Bovespa. Ficou meio feio, é 16 aqui, ficou feio meu 16. A Petro, a Petrobras, representa 11% do índice Bovespa. O Banco Itaú representa 9% do índice Bovespa. E o Banco Bradesco, Bradesco, representa 7%. Então, só essas 4 empresas, Vale, Petro, Itaú e Bradesco, movimentam 40% do índice Bovespa. E por que é tão importante que eu estou batendo nesse índice Bovespa? Porque você vai operar o famoso mini índice, para quem já está mexendo, vai operar o mini índice WNJ23, né? O tal do mini índice. Quem que é esse mini índice aqui, ele é um derivativo do índice Bovespa. Isso quer dizer o quê? O que acontece com o índice Bovespa, o mini índice, ele meio que repete o seu movimento. Então, se eu estou operando o mini índice, eu sempre estou de olho, estou de olho aqui, ó. Estou de olho aqui no índice Bovespa, tá? Porque o que acontece com o índice Bovespa, acaba afetando o meu mini índice. E para eu saber aonde vai o índice Bovespa, eu tenho que acompanhar a Vale, a Petro, o Itaú e o Bradesco, tá? Por exemplo, se durante a madrugada estoura uma barragem da Vale, o investidor já sabe que a Vale vai sofrer um grande prejuízo, tá? Se a Vale sofre um prejuízo, quem tem ações da Vale começa a vender suas ações e o preço da ação cai. Se o preço da ação da Vale cai, o índice Bovespa também cai. Então, se a Vale cai, o índice Bovespa cai também. Por quê? 16% do índice Bovespa é formado pela Vale. E se o índice Bovespa cai, o teu mini índice vai cair também. Então, essa leitura que eu tenho que ter agora. O preço do barril do petróleo começa a subir. Isso quer dizer o quê? A Petrobras vai subir também. Se o preço da ação da Petrobras sobe, o índice Bovespa sobe, o teu mini índice pode subir também. Então, a gente já sabe que vai operar aqui no Brasil. Essa é a minha dica. Opera na Bolsa Oficial Brasileira, tá? E para quem está começando agora, eu indico fazer operações day trade. O day trade é um pouquinho mais arriscado, porque são operações rápidas. Mas para quem quer aprender a fazer leitura gráfica, é o jeito mais rápido de você aprender a ler gráfico, tá? Porque operar a longo prazo, tipo ações, swing trade, você analisa o gráfico daqui 3, 4 meses. Você compra hoje e só vai ver o resultado daqui 3, 4 meses. O day trade não. Eu já analiso o gráfico, já vejo ali, ah, daqui 10 minutos vai subir até aqui. Você já sabe se você leu certo ou leu errado, né? A sua análise de notícia e análise de gráfico também, tá? Então, eu indico para quem está começando agora, começar pelo day trade. Mas naquele, no seu tempo, aprende a operar para daí, lá na frente, operar na conta real, ok? Tá? Então, aqui, ó. As operações day trade, quer dizer o quê? Toda operação day trade são operações do dia, né? O nome em inglês, day trade, né? Que é a operação do dia, tá? Nas operações day trade, eu sou obrigado a fechar a operação hoje. Eu não posso abrir hoje e fechar amanhã. Eu sou obrigado a encerrar todas as operações hoje. Então, em cada operação, eu tenho que abrir e fechar a operação hoje. Para que eu possa abrir uma operação, eu posso abrir de duas maneiras. Se eu acho que o preço vai subir agora, e quem disse que o preço vai subir? O gráfico diz que o preço vai subir. Análise gráfica, leitura gráfica. Quem mais? A notícia que o Luiz leu ali, diz que o preço vai subir, né? A Petrobras, que a Ivete comentou e a Vale, diz que o preço vai subir. Então, é um conjunto de leituras, além do gráfico, que eu analiso para ver, não, o preço vai subir. E se eu acho que o preço vai subir, eu posso abrir uma operação comprando, eu posso comprar. E se eu acho que o preço vai cair, eu aposto na queda no preço. Então, se o gráfico diz, se a notícia diz, tudo diz que o preço vai cair hoje, tá? Então, eu posso abrir vendido e eu posso ganhar com a queda do preço. Isso que é o legal day trade. Então, eu posso abrir, se eu acho que vai subir, eu compro. Se eu acho que vai cair, eu abro vendido. Eu posso vender uma coisa que eu não tenho, tá? E para fechar a operação, se eu abrir comprado, para fechar, eu vendo. E se eu abrir vendido, para fechar, eu recompro. Eu sempre faço ao contrário às operações, ok? A gente já viu, então. Vamos operar aqui no Brasil, na Bolsa Oficial Brasileira, na B3. Vamos fazer operações day trade, operações do dia. Então, eu sou obrigado e outra vantagem de fazer operações do dia, qual que é? Que eu sou muito alavancado. Isso quer dizer, com pouco dinheiro, eu posso operar um contrato que vale muito. E qualquer variação desse meu ativo, mini índice, eu posso ganhar 20, 40, 60 reais em poucos minutos. Essa é a vantagem do day trade. Continuar aqui agora. E qual que é o melhor ativo que eu vou operar day trade na Bolsa Brasileira? Então, aqui, para operar mercado futuro, eu tenho dois produtos. Eu tenho o mini índice e o mini dólar. Para quem está começando agora, vai operar um mini índice. Ele é bem mais barato que o dólar e eu acho mais fácil de operar. O dólar, pessoal, ele é cinco vezes mais caro que o mini índice. Então, se você for começar agora, eu indico começar pelo mini índice, ok? Então, é o seguinte, você vai operar, então, o ativo mini índice. O código do mini índice é o WNJ23. Você tem o mini e tem o índice cheio. O índice cheio, pessoal, fica longe dele. Ele é 25 vezes mais caro. Então, você sempre opera o mini índice, que é o código WNJ23. Onde o WN quer dizer o quê? Que ele é um ativo mini índice. A letra J quer dizer que o vencimento é no mês de abril. E o 23 é o ano que eu estou operando. Então, é esse código que você vai operar. O WNJ23. É esse, né? Então, se eu quero comprar ou vender... Deixa eu ligar aqui. O ar que está gelando aqui. Então, se você quer operar o mini índice, vai operar o WNJ23. Caso você queira se aventurar no índice cheio, é o IND... INDJ23. Ah, eu quero operar o dólar, meu assunto. Mesmo que você recomendou, mas eu sou teimoso. Então, opera o WDO, que é o mini dólar, J23, ok? Mas o foco vai ser o nosso mini índice, certo? Então, o WN quer dizer que é um ativo mini índice. A letra J, que vai vencer agora em abril. E 23 é o ano que eu estou operando, tá? E o mini índice, pessoal, todo bimestre, mês par, troca o código. Estamos na vigência da letra J, WNJ23, tá? Então, aqui, ó, ele vai até abril. Ele começou a funcionar no dia 15 de fevereiro, tá? Então, dia 15 de fevereiro começou a funcionar a letra J. E no dia 12 de abril, vai trocar para a letra M, que é vencimento em junho, tá? Então, no dia 12 de abril, vai trocar para a letra M. Então, todo bimestre, mês par, troca esse código. A plataforma Profit te avisa, já que vai ter essa troca. Então, fica tranquilo. Ele já te avisa, fala amanhã, troca para a letra M, né? Nesse dia 12 de abril, qual que é a lógica da troca, tá? É sempre uma quarta-feira, tá? Então, a lógica é, é sempre uma quarta-feira próximo, próximo do dia 15 do mês de vencimento. Então, o dia 12 de abril, será uma quarta-feira próximo do dia 15 do mês de abril de vencimento. No dia 16 de, perdão, dia 14 de junho, vai trocar para a letra Q. No dia 14, será uma quarta-feira próximo do dia 15 do mês 6 de junho de vencimento. E assim, essa regra vai, né, essas datas aqui, ok? Então, todo bimestre, mês par, troca a letra. No dia 12 de abril, vai funcionar os dois. Funciona o J23 e funciona o novo, o M23. Você, no dia da troca, já começa a operar o novo, a letra J, né? Perdão, a letra M. Então, no dia da troca, já opera a letra nova. Você tem que abrir uma conta numa corretora, colocar o dinheiro para que você possa operar. Então, a corretora exige uma margem de garantia para operar. Ela pede somente R$100 por um contrato, mas você não vai deixar R$100 na conta. Vai deixar, no mínimo, R$1.000. Essa sugestão que eu dou para iniciante, colocar 10 vezes mais do que precisa para que você possa operar com maior tranquilidade. Pouco dinheiro acaba afetando diretamente ao emocional, ok? Quando você perde, você não paga. Mas fechou positivo, independente do valor, tem que pagar 20% sobre o saldo, o ganho de capital, ok? Só para completar essa parte de imposto do Paulo Tarso ali, o que é ganho de capital? Eu vou somar os dias que eu fechei positivo no mês e vou bater os dias que eu fechei negativo. Se no final meu saldo for negativo, não pago imposto. Se for positivo, eu pago 20%, ok? Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos operar o mini índice. Então, eu já sei que eu vou operar. Olha aqui. Deixa eu terminar a explicação. E o mini índice, ele tem uma regra. O mini índice tem uma regra aqui. Isso aqui é o que mais, para quem está começando agora, confunde. Tem tiques, tem pontos e tem real. Vamos entender isso aqui. Toda a configuração na plataforma Profit é em tiques. O preço anda em pontos, ó. 120.300, 122.350, 122.400. Ele vai andando de... Está vendo? Ele anda em 5, 5 pontos, ó. 122.295, 300, 305, 310, 315. Quer dizer, ele sempre anda em 5, 5 pontos. Toda vez que o preço, o mini índice andar em 5 pontos, a gente chama de tique. Um tique. Então, a regra é um tique, 5 pontos, que é igual a R$1,00. Vamos entender agora este R$1,00, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Digamos que eu comprei aqui, ó. Eu fiz uma compra aqui, ó. No... Bem aqui, ó. Comprei bem aqui, ó. Nessa subida aqui, ó. Fiz uma compra aqui, tá? No 122.300. Fiz uma compra aqui. Eu analisei o gráfico, vi que o preço ia subir. Apostei na compra. Fiz uma compra aqui no 122.300. Em 1... Cada vela aqui é 1 minuto. 1, 2, 3, 4 minutos. Ele chegou aqui, ó. No 122.400. Quer dizer, em 4 minutos... Vou pegar uma caneta aqui, ó. Em 4 minutos... Né? Ele subiu 100 pontos. 100 pontos. Ok? Eu comprei aqui no 122.300. Ele foi aqui até o 122.400. Então, em 4 minutos... Cada vela é 1 minuto. Ele subiu 100 pontos. Cada 5 pontos é R$1,00. Então, ó. 20 pontos dividido por 5. Eu ganhei... Em 4 minutos... Eu ganhei R$20,00 nessa operação. Tá? E aqui, ó. O lote mínimo para operar é 1 mini contrato. Então, se eu comprei 1 mini contrato no 122.300. Em 4 minutos ele subiu 100 pontos. Eu ganhei R$20,00. Agora, qual que é a diferença entre você iniciante que ganha R$100,00 por dia e o profissional que ganha R$1.000, R$5.000, R$10.000? É o tamanho da mão. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Ele operou com 1 contrato e ganhou R$20,00, tá? Se eu fosse mais agressivo e comprasse 10 contratos aqui nos R$122,00 e R$300,00. 10 contratos, tá? Eu tinha ganho 10 vezes mais. Então, em vez de R$20,00, eu tinha ganho R$200,00. Então, essa é a diferença, o tamanho da minha mão. Quanto mais eu aposto, mais eu posso ganhar. Mas se der errado, mais eu perco. Por exemplo, se eu tivesse comprado aqui, em vez de subir, ele tivesse caído aqui, ó. Caído 50 pontos. Foi até aqui, ó. No 112, 250. A cada 5 pontos é R$1,00. Então, caiu 50 pontos, eu tinha perdido R$10,00 nessa operação. Se eu tivesse entrado com 10 contratos, você tinha perdido R$100,00 em 2, 3 minutos. Entendeu? Então, quanto eu quero ganhar, é quanto eu aceito perder. Certo, pessoal? Tá? Então, é assim que eu ganho dinheiro, apostando que o preço vai subir ou apostando que o preço vai cair. Então, cada vez que eu ando a 5 pontos ao meu favor, eu ganho R$1,00. Cada vez que eu ando a 5 pontos contra a minha operação, eu perco R$1,00. E conforme eu entrei com 10, com 100 contratos, eu posso ganhar 10, 100 vezes mais ou perder 10, 100 vezes mais. Ok? Tá? Então, é assim que eu vou operar o meu mini índice. Ok? Então, eu já sei que eu vou operar aqui no Brasil, na B3, na Bolsa Oficial Brasileira. Vou operar o mini índice, né? Vou operar aqui o mini índice, né? E vou fazer operações do dia, operações day trade do mini índice. Ok? E para que eu possa operar, conforme a gente falou no comentário ali, eu vou ter que abrir uma conta de uma corretora e vou contratar uma plataforma de operação. Tá? Qual plataforma a gente vai usar? O que eu tenho indicado para o aluno é operar no Profit Pro. A plataforma Profit é a melhor plataforma que tem. Nesse endereço aqui, wallstreetinvest.com.br, barra nelógica, você pode abaixar aqui o Profit 30 dias de graça. Ok? Se você é novo aqui, eu convido você para se inscrever no canal. E ative o sininho para ser avisado. Porque todos os dias temos vídeos de análise day trade, vídeos de conteúdos. E se gostou do vídeo, dá aquele baita joinha no vídeo, dá aquela curtida para ajudar o canal. Ok? Pessoal, eu vou encerrar agora. Agradeço de coração mesmo, Neto. Gratidão mesmo, pessoal. Gratidão mesmo. Mas chega por hoje. Boa noite a todos aí. Tchau. 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 Tchau.